Olá pessoal hoje eu quero trazer para vocês uma novidade é para quem chegou agora meu nome Elisana do meu canal Elisana Tutoriais dicas e você que ainda não é inscrito se inscreva no meu canal ativa o Sininho de seu like compartilhe seja membro Ok então vamos lá eu fui desafiada pela Tânia crochê e artes do canal da Tânia crochê e artes o link dela vai estar aí linkado aqui na descrição do vídeo e fui desafiada pelo desafio suplá com as amigas então eu fiz um suplá da minha criação e fiz outros né tira retirado de um canal e vai estar o link também na descrição do vídeo olha só esse desafio foi criado pela Luzargo Atelier e a Natália Silva crochê são as e dele e meu pai do céu esqueceu como é que fala são as criadoras desse desafio perdão gente mas tem assim não vou deixar tudo direto eu não vou tirar são as realizado criadoras realizadoras desse desafio para o suplá com as amigas pois é aí elas estão desafiando as demais amigas e tá se espalhando e tá sendo uma ajuda para os canais né que as meninas aí estão entrando nos desafio aí de suplá com as amigas então a Tânia me desafiou e eu tô falando Tânia vim falar para você desafio cumprido gente eu só tive que parar aí um pouquinho por conta do barulho aqui que a torneadora dos lados aí no fundo meu pai do céu mas voltando aqui né então eu quero mostrar para vocês os meus suplá tá bom olha só eu até esqueci o nome da amiga desse aqui que eu tirei olha só gente que grafinha tem as florzinha aqui eu botei as pétalas né igualzinho ela fez não lembro agora o nome do canal dela mas vai tá aí o link aí do canal deve ter o passo a passo que mostrar para vocês esse aqui olha só gracinha é o meu suplá eu tirei de uma amostra de uma amiga só que eu modifiquei porque tem algumas partes que eu não gostei assim para fazer o suplá então eu fiz assim gente tá ficou medindo 30 centímetros tá tá 30 centímetros essa gracinha gente para o Natal olha só os coraçõezinhos eu amei esse aqui eu achei fofo fofo vou mostrar outro meu pai do céu olha só esse olha só gente a gente tá dando um cara aqui olha só esse é o mesmo modelo daquele só que com a modificação também tá bom aí eu fiz esse modelo aquele modelo e o que eu eu criei foi esse que já é até encomenda criação da Elisano tutoriais de cãs olha só o meu vou estar postando passo a passo já no canal para vocês quem quiser fazer esse modelinho de suplá da minha criação então autoria minha ok olha só aí esse que eu fiz gente olha só um dois aliás 3 4 5 5 suplázinho ok tá aqui o meu suplázinho e eu vou estar postando passo a passo também deles aqui tá aqui 5 suplázinho e então eu quero dizer para a Tânia né desafio cumprido viu Tânia artes crochê Tânia crochê e artes desafio cumprido meta vencida tá aqui meu suplázinho da minha criação e o outro que eu tirei modelo os outros dois esse aqui ó com molinha né vou estar mostrando como é que fica ele na mesa vou mostrar o peso deles que eu agora eu tenho uma balancinha que eu ganhei da minha amiga eu dania artes blog é gente eu sou péssima para gravar os nomes meu pai do céu é o dania artes blog com certeza foi o dania gente que me deu a balancinha o presente de aniversário então como eu fui lá aí o dania foi e me deu aí eu vou estar pesando agora para vocês vou mostrar como que ele fica na mesa ok gente esse foi o meu desafio espero que vocês gostem compartilhe de seu like seja membro deste canal tá bom vou estar mostrando para vocês e vocês vão estar recebendo aí todas as novidades do canal ok beijo no coração de vocês e agora vocês vão ver como ficou olha só gente esse aqui que é o modelinho que eu fiz né deixa eu ver que medir aqui novamente para vocês eu medi com a régua de ponta a ponta né 43 centímetros tá de 43 centímetros agora eu vou pesar ele quanto que eu gastei né de barbante ser um barbante e olha só gente 232 ou 231 gramas ó foi gastado nele né olha só gente aqui deu 252 né agora já deu 254 né que eu dobrei direitinho olha só e essa linha aqui gente que eu usei aqui dela foi essa aqui foi o a euro Roma extra brilho ok que eu usei tá aqui ó sobrou esse pouquinho que já era sobra né de de outro trabalho tá aqui sobrou esse aqui agora vou mostrar esse aqui que eu fiz também ó com sobrinha de barbante vamos medir né deixa eu ver aqui vamos medir olha só 33 centímetros ok 33 centímetros suplazinho vamos ver quanto vai pesar 131 gramas ok 131 gramas vamos ver esse outro aqui ó esse outro modelinho ó mesmo deu 33 centímetro ok de diâmetro não de suco circunferência né que é um suplá né redondo então é circunferência e vamos ver as a gramatura olha só 138 gramas esse suplazinho agora agora este aqui ó que eu fiz né desencomenda que foi eu que criei esse modelo olha só tá medindo 35 centímetros ó 35 falei que era 30 mas deu 35 agora eu vou e eu usei né essa linha aqui da bela gente que eu comprei em goiânia da da pinguim essa aqui eu usei a bela né que é da da pinguim viu tá aqui sobrou esse pouquinho e eu vou estar pesando todas elas né vamos lá a gente ver quanto que vai dar vou dobrar vou dobrar assim já vou estar postando no canal passo a passo também para quem quiser fazer né o suplá e no passo a passo eu vou dar o nome dele tá bom nome desse suplá vou batizar com o nome vamos ver quanto que vai dar olha só gente coloquei tudo aqui olha só vou botar mais para cá ó foi gastado nele ó quinhentos e oitenta e nove gramas viu eu gastei com a linha bela e com essa linha aqui da euro roma euro roma não gente perdão com uma barbante cru aqui da fio 6 tá gente foi fio 6 tá bom fio 6 na cor cru da soberana ok então este foi meu desafio desafio cumprido e quero parabenizar as meninas aí criadoras né desse desafio que é a luz argo ateliê e a natália silva crochê parabéns meninas deus abençoe a vida de vocês o canal de vocês que possa crescer cada dia mais tá bom e vamos que vamos eu vou mostrar agora como é que ele fica arrumadinho na mesa olha só como é que ficou na mesa eu fiz cinco né gente mas ela quer quatro ok é uma amiga minha a daiane 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 que até minha membra daiane grazielli aí ela até minha membro aqui do canal gente e ela me encomendou supla e tá aí ó o suplazinho dela uma gracinha já para o natal também né gente e essa é a dica olha só eu coloquei outro enfeitezinho aí de natal que é a botinha de garrafa pet que eu faço coloquei também e essa é minha dica para vocês um beijo no coração de todos vocês e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.